Muito boa saudadeira, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque hoje é o dia de abrir as coisas, fumbá do céu! E o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Wish! E graças a vocês também, né gente? Porque essa Wish achou eu na internet É porque vocês ajudam, vocês compartilham, vocês deixam o like Na verdade, vocês que estão responsáveis pelo sucesso do canal Mas eu tô louco de feliz, fumbá do céu, vim aqui mas catear Porque eu tô assim, ó, e um monte de as coisas da Wish hoje pra nós abrir Ai, fumbá, se vocês quiserem comprar alguma coisa que eu vou mostrar hoje Vocês usam o meu código que tá aparecendo aqui, vai tá na descrição também Se for a primeira vez que você for comprar, você pode ganhar até 80% de desconto, fumbá Veja que maravilha, tem alguns dos cês que falam assim que o produto demora pra chegar Mas demora mesmo porque vem da China, vai fazer o quê? Mas tem alguns dos cês falando que o produto não chega Quando você compra na Wish, tem uma data Se não chegar nessa data, você pode ir lá no site que eles reimborsam o seu dinheiro de morro Quer dizer, você não sai perdendo, fumbá Se o produto chegar depois que você já foi reimborsado, o produto é seu Porque, né, é a regra da Wish, é assim, fumbá Mas vamos parar de falação, que, ó, eu tô doido pra abrir Porque como faz tempo que eu comprei, eu nem sei o que que vem exatamente aqui Tenho certeza que cês tão curiosos também, porque cês são dessas E a mãe deve tá trepando pelas paredes que nem calango de curiosidade Ai, tá tudo aí curioso, né, fumbá? Eu, na verdade, tô curioso de saber se você vai escrever Se inscreva aqui, não seja coração peludo Eu tenho certeza que tem um ou outro já agora que não se inscreveu ainda Não faça essa feiura pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube Saber que cês gostam desse vídeo e mandar pra mais gente Aperte o sininho também, fumbá dele Aviso que tem vídeo novo E vamos abrir essa pacoteira agora, fumbá do céu Bota pra adorar Ó, primeiro de tudo, eu vou pegar esse pititico aqui, ó Ai, meu Deus, o que será que é? Pegar a tesoura pra abrir, né, porque eu já tava quase metendo dentro E vá saber por onde passou isso De repente que eu quero abrir aqui, eu já tô banguel Tá que é só gengiva, mostrando tudo goma da goiaba Não pode ser essas coisas, né Ver o que que é que veio aqui Ai, fumbá do céu Ó, cês vão adorar Essa aqui é uma daquelas máscaras que a gente passa na cara assim, ó Daí eu acho que cês esperam um pouco Ela vai borbulhando, vai espumando A cara sua fica que nem boca de cachorro louco Mas, essa espuma diz que deixa a cara tenida, fumbá do céu Cê vai sair linda, loira e japonesa Vai escrevendo aqui embaixo quais é as coisas que cês querem que eu teste no canal depois Veja só pra cês verem, ó Já tô doido pra testar Quero essa espuma arrancando as coisas ruins da minha cara Que nem espuma de solopan Espuma de solopan é aquele negócio de limpar caminhão Encardido Era só que cortava, né, fumbá Tem essa aqui, ó Ai, que será que é esse, gente do céu Deixa eu abrir Ai, meu Deus Ai, que medo de cortar o produto Abri bem na beirinha aqui Cês pensem as coisas que vai chegar da Wish ainda Essa aqui foi só a primeira remessa Depois que fecharam a parceria comigo, fumbá Cês, aguardem Tem cada coisa que vai chegar que eu não posso contar agora Ai, mas tem umas coisas Ai, não posso contar Aguardem Vamos ver o que que é isso Ai, é outra máscara, fumbá do céu Ai, essa aqui é uma máscara estelar É uma máscara de glitter, fumbá Ela diz que a cara da gente fica tudo cheio de estrela A sua cara, por exemplo, que já brilha por causa do óleo que ela tem Vai brilhar de óleo e vai brilhar de estrela É uma máscara de glitter Imagine nós com a cara piscando Sai lá fora, a vizinha não sabe o que que tá acontecendo Ela pensa que é uma doida louca que escapou do hospício É você que tá com a cara piscando Que tem uma luz de natal lá fora Mas diz que essa daqui mirabolante deixa a cara Ai, já quero, fumbá, já quero Quero passar até nos cotovelos Pra não falar em outro lugar, né Vamos abrir esse outro pacotão aqui agora Nossa, que rebento Ai, veio várias coisas aqui, fumbá, no pacotão Vou começar com esse pitipico primeiro aqui Ai, por onde que abre, meu Deus do céu? Abre de gabarinho, porque senão já viu, né? Ai, esse daqui, fumbá do céu Ai, o que que parece? Parece nada, né? Ninguém sabe o que é Estou abrindo aqui só pra mostrar pra vocês Esse daqui é um carimbinho Você passa pó aqui, ó Pra você que não sabe se maquiar Isso aqui pra nós testar também Você passa o pó da cor que você quer aqui E de repente faz assim, ó Taca o zóio pintado, fumbá do céu Daí passa outro aqui Taca o outro zóio pintado Eu acho que só não pode passar roxo Porque senão eu vou achar que você apanhou na rua, né? Mas isso aqui é o carimbinho Que a gente tem que testar Pra nós ver se ajuda a nós maquiar mais fácil na nossa vida Vamos ver o que que é esse negócio cumprido aqui, meu Deus Eu faço os pedidos e depois não lembro Porque demora um pouco, né? Nossa, mas eu tô curiosíssimo Curiosarérrimo Pera aí Ai, agora eu já sei o que que é, fumbá É um espanador pra ajudar a limpar aqui na casa Nossa, mas por que veio tão assim? Só que espanador não é um espanador qualquer, assim De rabo, de bicho Diz que esse aqui é um tipo de um produto Na hora que você rela na cômoda A sujeira gruda tudo dele Você pode passar onde for A sujeira já vai grudando Porque espanador, você tira o pó de cima Cai tudo embaixo, né? Esse aqui não, fumbá E olha o mais interessante Ele estica, ó Que nem limpa de jeito fofoqueira Então essa coisa de ver lá em cima Você pode fazer lá em cima também Tô doido pra testar pra ver se gruda Mesmo a sujeira aqui E olha que pó é o que tem na minha casa Vamos ver esse Vai escrevendo, fumbá Vai escrevendo tudo que você quer que eu teste Eu tô doido pra testar as coisas Não sei se decide qual que eu vou testar Ah, e esse daqui? Que é o negócio de fazer gatinho, fumbá Ah, e se você não viu o vídeo do negócio de fazer gatinho Você deu uma olhada aqui Ai, pensa o desaforo que eu passei Foi só choro e ranger de dentro Que é o negócio preto até dentro dos meus olhos Fiquei que nem a Samara no poço Mas esse daqui, fumbá Também é de fazer gatinho, ó Só que a diferença É que ele tem esses negocinho Ele gruda É adesivo Você grudou Daí você só pinta Aonde que sobrou Tira o adesivo Tá feito, gatinho, querido Você chega a trepar no teado da sua vizinha Pra você gritar Até sua vizinha dá uma pelotada na sua testa Pra você descer dali Mas diz que isso daqui é incrível Pra fazer gatinho E é bom pra maquiar também, fumbá Tô doido pra testar Vamos abrir o próximo pacote aqui Nossa, gente Aí veio um monte de coisa, né Agora que eu virei mascate Que eu tô aqui vendendo as coisas pra vocês Lembre que tudo tem os links aqui embaixo Da descrição Com os preços Ó, e vocês não perdem nada Preciso comprar lá com o meu código Pra ajudar eu Ah, e esse daqui, ó Eu vou falar bem sincero pra vocês Mais fácil ainda, fumbá Parece Eu não tô lembrado bem Parece que esse daqui É de fazer gatinho também Eu não tenho certeza, fumbá Só que esse é um gatinho Que é de grudar no zóio É um adesivo É um gatinho adesivo Você fez a sua maquiagem A hora que você terminou Você pega esse daqui Você gruda no zóio Tá feito o gatinho Mas aqui no desenho Parece que tá falando Que é o negócio de aprofundar Zóio de japonês Ó, e tá desse jeito aqui, ó Eu não sei Mas quando eu comprei Eu comprei como adesivo de gatinho Mas precisa testar o urgente Tá escrito em japonês Eu quero ver como que eu vou fazer Vamos ver esse outro aqui, fumbá Ai, vocês não vão acreditar Nesse daqui de verdade Que é um cílios magnético, fumbá Que gruda no zóio com imã Ele vem com essa colinha aqui Que é magnética Você passa no lugar do cílio Espera um pouquinho Daí você pega o cílio Você não pega com a mão Com o dedo sujo Assim das coisas Na sua casa, não Você vai pegar os cílios Com o pegador Desse daqui que veio Você vai colocar E ele é magnético, fumbá É um cílio colado por imã Você vai ficar com o zóio Mesma coisa cheia de imã De geladeira Só que em vez de ser os bichinhos Vai ser os cílios Olha que benção Já tô louco pra querer grudar Isso aqui no meu zóio também Imagina a gente passa Perto do lugar que tem imã O pelo dos olhos A gente puxa Vai parar no ferro Já fale qual que vocês Querem que eu testa Vocês viram que de maquiagem E creme Nós estamos lotados Tem esse daqui também Fumbá Vamos ver o que tem aqui Ai meu Deus Onde que põe a tesoura Aqui pra abrir Nem tô lembrado Do que que é esse daqui Eu não faço ideia Tá abrindo Tá reganhando Isso aqui Ai meu Deus Gente Esse daqui eu pedi Essa semana que passou Mas como que chegou agora Será que é com os chinês Veja a tronça Ai gente Olha Esse daqui É um picador De as coisas A gente põe os alimentos Aqui ó Só vai coxando Desse jeito E vai picando tudo Se vocês quiserem Teste esse daqui também Fumbá Pica queijo Pica pepino Pica abobrinha Pica repolho Pica cenoura Olha De repente a gente pode até Tá colocando uma conta Aqui pra picar Pra ver se a gente dá fim Pra não juntar muito Porque né Tem hora que Só Deus pra ser pedrado Só não pica a língua Da sua inimiga Porque ela não pôs a língua Aqui ainda Mas se for Você vira Fumbá É uma mentira Gente do céu É uma raladinha De leve Quem sabe né Vamos ver esse outro pacotão aqui E o que que nos aguarda O que que nos espera Ai meu Deus Esse eu tava esperando Fumbá É uma peruca Pra fazer o vídeo Das peludas Uma peruca loira ainda Agora eu quero sair Bem assim Bronzeada do sol Ai parece que é bonita Não sei se eu coloco agora Ó Junto com ela Veio tipo de uma Redinha Fumbá Sabe o que que ela parece Pelo desenho aqui Aquele negócio de comprar fruta Do mercado Só que preta Você põe ela Pra esconder Esse carrapiste Desse cabelo seu Que tá tudo assim Se tiver que nem o meu Que tá que nem carro Sem freio na descida Que não há quem controle Daí você põe assim Uma redinha O tipo de uma meia calça Mesmo que eu põe uma camisa de força Gente louca Mas deixa eu abrir a peruca Aqui pra vocês não ficarem curiosos Então Olha que cor que ela é Que cor bonita Olha só Fumbá do céu Ai eu vou me sentir Linda loira japonesa Deixa eu até colocar aqui Olha isso Não tô com a cara de Moisés Na hora que ele abriu o mar vermelho Ai Peruca sem maquiagem Não adianta Gente que com carne surfista né Na verdade Na foto lá Que tava vendendo Essa peruca Tava desse jeito A mulher Fumbá Eu tô parecido com essa mulher? Tô sim Ai tô super nessa mulher Ai gente do céu Vocês gostaram dos produtos? Eu adorei Eu adorei Eu preciso agradecer A Wish Por fazer a parceria comigo Preciso agradecer A vocês também Fumbá do céu Por vocês iluminar Tanto o meu caminho Por vocês compartilhar Com tanta gente Os vídeos E por causa Daí dos seis As empresas Chega nesse canal Fico louco de feliz Mesmo Fumbá do céu Vou ficar mais feliz Ainda se você for Na casa da sua vizinha Agora Levar um bolinho de café Pra ela pegar o celular Delicadamente A força E se inscrever Ai faça isso Fumbá do céu E escreve aqui pra baixo Aqui o que você quer Que eu teste O que vocês falar Eu vou cortar Ai vou testar tudo Fumbá É só vocês dizer Qual que vocês quer mais Lembre que embaixo Aqui tem playlist Tá lotado De vídeo pra vocês Dê uma fuçada Que você há de gostar Aqui do lado Tem dois vídeos De assistir Assista um dos dois Ai pegar aqui Parece um cachorro E sorria bastante Fumbá Sorria sempre Nem que você estiver Com problema Porque problema Todo mundo tem Mas vá levando E vai sorrindo Porque eu vou ficar Louco de feliz Saber que você sorriu Pelo menos um pouquinho Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fumbá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau